Olá, terceiro ano! Estamos aqui para mais uma aula, dessa vez, arte, iniciando um novo capítulo, capítulo número 2, aterrizando no planeta arte. Vamos lá? Nós vamos fazer quatro atividades, tá bom? A da página 24, 25, 26 e 27. Só que nesse capítulo nós vamos abordar uma coisa bem legal e nós vamos ter uma artista também que vai ser o nosso primordial, que vai estar iniciando as atividades. Kate Herring, tá bom? Olha só a arte dele. É uma arte de movimento, é uma arte de cor, é uma arte que tem um contorno bem forte. Preste bem atenção nisso, que vai ser primordial para as nossas próximas atividades. A atividade da página 24, vocês irão pintar com pincel e cola, que nós estamos enviando, pincel e tinta, desculpa, meus amores, pincel e tinta, tá bom? E depois fazer o contorno de canetinha. Aqui, ó, linhas e mais linhas. Vocês estarão colocando aqui barbante, que também já estou enviando para vocês. Na página 26, vou brincar de retas, tá? Se quiser utilizar uma régua, vocês podem utilizar, se não, pode ser a mão livre também. E na página 27, olha que legal, vocês vão fazer uma atividade que tem duas partes, uma de linhas retas e outra de linhas anduadas. Falando nisso, quero fazer um negocinho para vocês. Você sabia que as linhas têm expressões? As linhas horizontais, elas são estáticas, é como se tivesse paradas. Já as linhas verticais, são linhas fortes. As linhas inclináveis, tem esse expressão, sabe o que? Vitalidade, vida. As linhas que têm curva, animação. As linhas onduladas, coisas suaves, tranquilas. As linhas que têm dinamismo, as mistas retas, com a moça novinha, significa confusão e dinamismo. Já as aqui, ó, que é quebradas, linhas quebradas, é como se tivesse quebrado, sabe o que significa, gente? Agressividade e intenção. Então, ó, qualquer dúvida, se vocês tiverem sobre a atividade, vocês podem estar, ou vocês, ou o pai de vocês, se tiverem acesso ao grupo do WhatsApp, para tirar as dúvidas para tirar a creme, tá bom? Beijos e boa aula!